Música A maioria é 81 quilos, representando a Academia CD Local de Doce, Júlio César dos Santos Música E o seu aniversário, representando a Academia FT BH, Emerson Cavallo Música Está aí senhoras e senhores, vamos para o próximo combate Júlio César com os detalhes nas luvas em azul, uniforme preto versus Emerson Cavallo Uniforme vermelho, já tenta aproximação ali o Emerson Bom pêndulo ali do Júlio Vem tentando se aproximar, cruzado no vazio Os dois atletas com a esquiva em dia Aí o Cavallo tenta aplicar alguns cruzados ali para fazer a marcação Já consegue colocar as costas do seu adversário ali nas cordas, o Júlio César Interrompe ali o árbitro Estudando os adversários Estudando os adversários, vem para cima ali o Cavallo Bom pêndulo ali, tenta com cruzado de esquerda, cruzado de direita, acaba passando no vazio Meia nossa, meia nossa Entrou e entrou bonito ali agora a mão do Emerson Cavallo Bem absorvida ali pelo Júlio César O árbitro autoriza o reinício da luta Abriu contagem para cima do Júlio César Então o Emerson Já acaba levando vantagem nesse primeiro round Consegue aplicar ali, bons cruzados agora o Emerson Soa o gongo e é fim de primeiro round Um round bem movimentado, bem acelerado Que na minha opinião teve uma vantagem, é claro, pela abertura de contagem para cima do Júlio César O Emerson Cavallo acaba levando esse round Nas minhas papeletas aqui Eu quero saber a sua Deixa aí o comentário Quem você acha que está vencendo esse primeiro round Na luta entre Júlio César vs Emerson Cavallo Diretamente da FT Fight No round Júlio César Com uniforme preto vs Emerson Cavallo Colocou uniforme vermelho Ele vem bem fechadinho Não quer nem saber É na guarda, mas ele quer bater Vem para cima com todo o Emerson Cavallo Quer desestabilizar o Júlio César Tentou um cruzado de esquerda e depois um de direita Um ficou na guarda e outro passou no vazio O Emerson tenta fazer a marcação com o Jeb Consegue um golpe na região da linha de cintura Entrou, hein? Entrou, hein? Entrou! Os golpes do Emerson O árbitro Interrompe a luta e abre contagem Contra Júlio César Depois de uma ótima sequência ali de direitas Aplicadas pelo Emerson Cavallo Vamos lá Segundo round E o pau quebrando Entrou mais uma mão Agora entrou a mão esquerda do Cavallo Eu percebi aqui que deu uma balançada ali no Júlio César Ih, caramba! Entrou outra mão de novo A mão esquerda desse Emerson aí Parece a patada de um cavallo mesmo Meu amigo! Que que é isso? O Emerson realmente veio pra definir esse A luta nesse segundo round Foi justamente na hora que o Júlio César tentou vir pra cima dele Ele conseguiu Olha aí, um contra-golpe Entrou um golpe fortíssimo na região da linha de cintura agora Aplicado pelo Emerson Cavallo O Júlio é um cara duríssimo Tem aguentado golpes fortíssimos na região da linha de cintura E alguns cruzados também Olha aí, ó Tentou um diretaço Acabou pegando ali o O Emerson Cavallo Bem fechadinho Boa absorvição Mas tá aí! O árbitro interrompe a luta E decreta Vitória por nocaute técnico De Emerson Cavallo Daqui a pouquinho nós teremos o anúncio oficial deste combate Uma grande luta que nós acabamos de acompanhar Na quarta edição do Box Evolution Muito bem, senhores e senhores Vamos para o resultado oficial deste combate Vitória no segundo round Por nocaute técnico do corner vermelho Emerson Cavallo Emerson Cavallo Vitória no segundo round